Vai chegando o Léo Gago, tentou domínio, deu sorte, ele bate bem de esquerda, a bola que colhe o rebote, goooooool! Marcos Aurélio! Uma bomba do Léo Gago, a bola que colhe o rebote, o Marcelo Oliveira alivia os jogadores, comemoram no rebote para a alegria das torcedoras, veja a bola quicou, o Diego foi no peito e explodiu, meio que de joelho chegou o Marcos Aurélio, vamos rever, por trás nesse ângulo a bola acabou passando entre as pernas do Diego Cavalieri, o Marcos Aurélio todo mundo brigando na mesma estatura, e o Diego Cavalieri chamando a atenção para a marcação dentro da área Deco, perto da direita, faz o levantamento, olha o toque! Goooooool! O Pereira! Nem precisou utilizar o metro e oitenta e oito, porque a bola passou por todo mundo e vai na dança do João Sorrisão, zagueiro capitão do Curitiba Soltou a bomba de perna direita para a festa do torcedor na arquibancada do Couto Pereira Amplia, amplia o Curitiba Deu bobeira na marcação, Pereira não desperdiçou Vamos rever, cobrança do Tcheco, a bola passou, Pereira apareceu sozinho Sem chances para o Diego Cavalieri O jogador é alto, o Léo sobe bem, embora não subiu de cabeça, mas estava sozinho, entrou por trás Agora o Abel vai à loucura, está mexendo com a posição dele, ele jogou o tempo inteiro, chegou inclusive a Copa do Mundo Fez a abertura para o Maranhão, para tentar o cruzamento Edinho é quem sai na marcação, Maranhão vai para a jogada individual Ameaça o drible, vai para a linha de fundo, fechou espaço em cima dele, conseguiu jogar para o meio, olha o Bill! GOOOOOOOL! 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 Davo Diego Cavalieri, mais um momento de desatenção da defesa do Fluminense, mais um gol do Curitiba Lédio Carmona Méritos para o Curitiba, tem méritos para o Fluminense Você vê como é que o Maranhão consegue chegar na linha de fundo, a marcação não encosta, ele tem facilidade Cruza, a bola era do Márcio Rosário, se o Márcio Rosário vai rápido na bola, a bola era dele Guilson antecipa, chega primeiro, só faz o desvio, o Fluminense continua errando demais, o Curitiba aproveitando Vai chegando o Fluminense com o Carlinhos, tenta o cruzamento, o desvio, vai aparecer o Souza, tem condições Virou, fez o corpo, o giro do corpo para tentar fazer o cruzamento, ele vai daqui a pouquinho, depois do escanteio Olha a cobrança, levantamento na área, o desvio de cabeça, Edson Bastos fez a defesa, a bola ainda dentro da área GOOOOOOOL! Matheus Carvalho! O Edson Bastos já havia feito uma grande defesa, o Willian não conseguiu afastar o torcedor do Fluminense em pequeno número Mas agora fica em pé para vibrar com o gol do Matheus Carvalho Veja, o Valencia subiu de cabeça, Edson Bastos fez uma grande defesa, depois a bola ficou ali dentro da área Na indecisão, o Matheus Carvalho bateu de esquerda, não tão forte, mas fora do alcance do Edson Bastos Diminui no gol do Pereira A pressão do Fluminense agora deu certo, até porque o Corinthians parou de jogar Está muito apático no jogo, está dispersivo, está esperando o tempo passar antes da hora Era a bola para a cobertura chegar e ninguém apareceu